A NOSSA VIDA Oh man, que choro, man Que choro é isso Eu e o Fico Morrendo aqui, os dois a ver Isso é tão mal Fazer um pouco nos ossos Eu não sei se estão a ouvir sequer Não sei se estou a falar para a menina Estás aí Estás aí Estás aí Estás aí Deviam ter gravado essa parte do backstage Já há bocado Estava quase para carregar o botão de live Vamos lá fazer isto e depois a gente Já os problemas técnicos É isso Amanhã tenha tempo para resolver isto Olha aí Isto aqui é Para lembrar as nossas primeiras lives Não, pois Isto é uma indireta É uma indireta para Solana Ave Ave Tenho os olhos todos vermelhos Também eu Foda-se Mas é isso aí Vocês é que sabem o que andaram a fazer Bom, então Olha o Pablo O Pablo ali embaixo parece um lordo Hoje Nem tem que trabalhar Hoje é só pagar Não Eu por acaso estou a olhar para isto E estou a pensar Se porra Os gajos afinal de contas Isto não é tão fácil Que utilizo Ah, pois Eu às vezes Estou na live Estou na live E veja se o Pablo olhar para a esquerda Para a direita Parece que graças Parece que vai alguém para lhe bater Agora Agora eu acho que afinal de contas Isto dá um bocado mais de trabalho Vamos lá então Vamos lá ver se Hugo consegue partilhar o ecrã Se calhar ainda tem que ligar o computador Eu ia fazer como faço lá no outro Eu ia pôr aqui no meu ecrã A imagem Ah, está bem É, é isso Faz como quiseres Vamos ver se eu consigo Então alguém viu hoje o vídeo O vídeo que saiu da MicroStrategy Patrocinado Patrocinado pela MicroStrategy Não Não é até aí Não é até aí É pá, vocês Não, é muito grande São 15 minutos Ah, é grande É um mini documentário Que foi pago Foi produzido pela MicroStrategy Com mais algumas outras empresas Está fantástico Está fantástico Mas é que é É publicidade? Não, não é É estilo um mini documentário Sobre a Bitcoin Sobre o passado Antes da Bitcoin Sobre o presente E o que é que poderá ser o futuro Está muito, muito fixo Muito fixo Pois deixei o link Para vermos Ah, posso mandar já aqui no private Até podemos depois postar essa merda aí Para vermos aqui todos Para vermos aqui todos Está aí no vosso chat Se quiserem partilhar depois Está espetacular Depois Depois a análise Vamos aí 15 minutos Para vermos todos isso Ok, então deixa-me cá Abrir aqui o meu O meu stamina Já estás aí em Em max Max size Mas tira o chat Se não Se calhar Se não Não se vê no full screen É, depois a gente Já volta aí ao chat A gente já volta ao chat Ok Ah, está aí pessoal A perguntar se está lá no meu canal Está, mas é no F.U.Money News Portanto, se quiserem ir ver Eu já pus lá o vídeo também Se quiserem ir ver É só seguir o link Que está na home page Do canal principal Cá em baixo Clicam no F.U.Money News E está lá Como último vídeo Ok Então Vamos começar pelos mercados Como é que isto anda? A Bitcoin finalmente Está a subir um bocadinho agora Depois de uma queda zita Uma correção Mas Estamos nos 61.500 Basicamente 61.458 Nas últimas 24 horas De spot trading Subimos 0.5% 0.53 E houve um trade Total nas últimas 24 horas De 15.66 bilhões de dólares Finalmente Hoje quando eu fiz o meu stream Esta coisa aqui Estava em terceiro lugar Já está em segundo Depois de mais uma Depois de mais uma Cambalhota Aqui Que está em terceiro lugar Neste momento Que está a arruinar Completamente As pessoas que entraram Mas pronto Ok Portanto Continuamos basicamente Com a Bitcoin Sempre pelo menos Com o dobro Ou o triplo Neste caso Hoje é o dobro Do volume Que foi feito trade Nas últimas 24 horas Portanto A Bitcoin continua Sempre com um volume gigantesco Mas normalmente Está acima dos 20 Hoje está nos 15 Porque tem estado muito calminho Mas ok Esta é a visualização Do que se passa no mercado Neste momento Há muita coisa a subir Agora outra vez Portanto A Bitcoin começou a subir Há umas 2 ou 3 horas atrás O pessoal já está Tudo a seguir também Menos estes dois E de resto O mercado já está A recuperar um bocadinho Da queda Agora O que é que eu ia mostrar Ia mostrar os gráficos Obviamente Onde é que estamos Os gráficos Cá estamos nos gráficos Eu vou Eu vou passar aqui O price of time model Que não vale a pena Neste momento Já toda a gente sabe Que estamos fora do quadrado Portanto Eu basicamente posso Ver o RSI No gráfico semanal Quando lá chegarmos Mas podemos começar aqui Podemos começar aqui Pelo Pelo total market cap É pá Vocês fizeram-me rir tanto Que eu até estou com o nariz Aqui à rasca agora Mas pronto Ok Total market cap Cá estamos A fazer o breakout Da cup and handle Continuamos a subir Muito lentamente Obviamente Porque estamos dentro De uma resistência brutal O trend channel Que é Eu vou fazendo zoom De vez em quando Mas se eu me esquecer Peçam-me Porque eu sei que há pessoal A ver no telefone E às vezes não se vê muito bem O trend channel Que é o zig-zag vermelho No topo E o zig-zag verde em baixo Portanto Continua a estar Muito perto do topo Aqui o total market cap O que significa É bom sinal É sinal que os bulls Estão em forma E estão a pôr dinheiro Nos mercados Em geral Porque no total market cap É a bitcoin e o resto Portanto é tudo junto E esta forma de subir Apesar de ser um bocadinho Inclinada demais Para o meu gosto Porque já estamos a passar As resistências para cima No entanto Esta volatilidade Que se tem sentido Toda ao longo desta subida Leva-me a crer Que os bulls Estão cheios de força Apesar dos bears Estarem a tentar vender O mais que conseguiram E a tentar fazer Take profit Obviamente Há muita gente A fazer take profit Nestes níveis Porque ninguém sabe Onde é que isto pode ir Mas neste momento O total market cap Está extremamente forte Nos bulls Como podem ver As velas têm imensas Weeks para cima e para baixo Portanto isto anda aqui De um lado para o outro Mas depois desta correção Que houve aqui Que começou neste bear Signo Neste ângulo vermelho Fizemos uma correção ABC Portanto A, B e C Viemos encontrar suporte Nesta primeira tentativa Dos bears De mandar isto para baixo Viemos encontrar suporte Precisamente ao nível Ao nível superior da cup E demonstrou-se Que está realmente A confirmar-se o breakout Da cup and handle E que este suporte Aqui ao nível da cup Mais ou menos Em 2.45 trilhões É muito forte Houve a tentativa De correção Falhou Voltou a subir Extremamente rápido E neste momento Estamos a fazer Uma subida Que eu chamo Quase uma subida Em sideways Porque não estamos A subir verticalmente Mas estamos a tentar Subir Com muita acumulação Pelo caminho O que é bom Porque a partir do momento Que houver um breakout Maior Isto tudo Toda esta zona Aqui no VPVR Vai passar a ser suporte E portanto O que significa Que o mercado Em geral Vai beneficiar Desta consolidação Que estamos a ver Aqui no topo A única coisa Que me preocupa Um bocadinho É que nós estamos A tocar Já várias vezes Tocamos no topo Do trend channel Que é este zigzag Vermelho aqui E ao mesmo tempo Estamos dentro Do contexto da resistência Que é o retângulo Cinzento que está por trás Portanto Estamos over extended Sem dúvida nenhuma Pode haver correções Há haver correções Neste momento Em termos de total De mercado Podemos ir parar Aos 2.14 trilhões Que é o bottom Do trend channel Aqui em baixo Nesta zigzag verde E temos a linha Dos 50% Do contexto Que é esta linha azul Também vem aqui A subir E portanto Eu diria que há Há haver uma correção Neste momento Que seja mais grave Do que aquilo Que é esperado E se este suporte Não aguentar O suporte da cup Podemos muito bem Parar aqui A valores Entre os 2.05 trilhões E os 2.15 trilhões Que fica precisamente Entre o bottom Aqui o fundo Do trend channel E a linha dos 50% Do contexto Portanto Vamos ver Vamos ver Eu continuo a achar Que depois deste breakout Estar confirmado Pela correção ABC Que houve aqui E continuação da subida Que o potencial de subida Continua a ser um bocadinho Maior do que o potencial Da descida Eu neste momento Estou mais ou menos 40-60 Sendo que os 60% É para a subida Portanto vamos ver Se continuamos Porque eu vejo os bulls Com imensa força Neste momento Em todos os Portanto em todo o mercado Não só na Bitcoin Mas como no resto Há muita gente a entrar Neste momento O momentum Apesar disso Vocês veem aqui em baixo No momentum indicator Os bulls São estes pontinhos verdes E os verdes São estes pontinhos vermelhos Cá em cima Portanto vocês veem Aqui neste momento Depois do dia Basicamente depois Do dia 3 de outubro Deste ano Os bulls Têm estado no controle Da situação Foi de tal maneira No controle da situação Que esta linha laranja Que é o momentum Que vinha a descer Precisamente para vir Até cá em baixo Parou ao meio da descida E voltou a subir Portanto o que indica Bastante força Nas compras E no investimento Que existe neste momento Portanto em termos De total market cap Temos aqui apenas Uma barra vertical A dizer que no short term É possível que haja agora Aqui uma pequena retração Ou continuação Do sideways Da acumulação Que nós temos Porque se esta acumulação Continuar um bocadinho Mais sideways Isto verifica-se Que a sine wave Vem para cá em baixo É a mesma Porque a sine wave Não para de subir E descer O que acontece É que se continuarmos A ir sideways Aqui no valor Total investido Nos mercados A sine wave Volta para baixo E o preço Não tem Uma grande oscilação Poderá ter aqui Uma oscilação pequena Mas se continuar A fazer side waves E a sine wave Vier para baixo Quando a sine wave Voltar para cima É de certeza Com nova força Para continuar A subir No total market cap Isto não pode ser Um ascending channel Diz, diz Não pode ser Um ascending channel Aonde? Isto Esta parte toda Depois Sim, isto tudo É um ascending channel Que eu já vou mostrar Depois aqui à frente Não é neste Desculpa Nesta chart Isto tudo é um ascending channel Na bitcoin Mas que representa Basicamente a mesma coisa Só que eu aqui No total market cap Eu não estou a usar Aqui ascending channel Isto é um breakout Do make up and handle Portanto Neste momento Faltava a verificação E a confirmação Que o breakout foi feito E tivemos isso Com esta correção ABC Que vocês veem aqui Que terminou neste círculo amarelo Portanto Daqui para a frente Isto é um trend Se continuarmos a subir Vai ser um trend E quando tivermos A confirmação De um para um Que eu vou explicar Depois mais à frente Ou vou explicar Quando ela vai acontecer Então aí Muda-se completamente A estratégia do trading Para fazer trend follow E aí já é diferente É para traders Muito experientes Até mais do que eu Porque o trend follow É muito É muito estratégico É muito complicado É muito complexo de fazer Às vezes aquilo falha E as pessoas não estão à espera E é preciso saber O que é que se está a fazer Quando é um range É mais fácil Portanto é para mais Iniciantes e intermédios É mais fácil fazer um range E entrar nos range boundaries E fazer o trade aí Neste momento Eu não aconselho ninguém A fazer entradas Obviamente Porque nós estamos Muito estendidos Como vocês estão a ver Estamos muito perto De tudo o que é topo Estamos no topo Do trend channel Que é este vermelho E o verde E estamos acima Da resistência Que é o contexto Cinzento por trás Portanto Neste momento As entradas Não são recomendáveis É possível entrar Se houver uma correção E viermos novamente Testar aqui O topo da cup Mas Eu não fazia nada Neste momento Eu deixava o mercado correr E se entrarmos E se for confirmado Efetivamente Que há um novo trend Para cima A partir daqui Então aí é fazer Trend follow Mas obviamente Com as devidas Precauções Porque isso é para Traders muito Muito experientes Fazer trend follow Neste momento Eu continuo Com o meu target Para o total market cap Que é o target Da cup and handle Nos 3.65 trilhões O que significa Que se se verificar E a dominância Da bitcoin Continuar mais ou menos Entre os 40 e os 50% A bitcoin É capaz de atingir 1 trilhão e meio Ou quase 2 Não Quase 2 já era mais Portanto 1 trilhão e meio Mais ou menos Sendo que neste momento Nós estamos com Deixa eu ver 42 Quase 43% De dominância Portanto É fazerem isso Vezes este valor Dos 3.105 trilhões Acho que é para aí 1.5 1.6 talvez O que significa Que seria a maior Também O maior market cap Da bitcoin De sempre E seria excelente Para toda a gente Que investe em bitcoin E até para o resto do mercado Porque as outras Acabam por seguir muito Aquilo que a bitcoin Está a fazer Portanto Total market cap Está a visto Não há muito mais a dizer Não estou à espera Que uma possível correção Venha para baixo Dos 50% do contexto Isso seria uma desgraça Completa neste momento E com a força Que os bulls estão a mostrar Neste mercado Duvido muito Que viesse até cá em baixo Ao contexto do suporte Que é para mim A última linha de segurança E que neste momento Está ainda em 1.6 trilhões Portanto Eu espero que isto tenha sido Vocês conseguem ver aqui Pelos cinzentos O cinzento normalmente Faz o vídeo do trend Depois faz o range Quando faz o range Ele passa a ser basicamente Horizontal E já está novamente A começar a subida Já estamos em inclinação De 45 graus Portanto Neste momento Eu diria que estamos Prestes a começar A segunda parte final Do bull cycle Agora A dominância Também não há muito a dizer A bitcoin está em acumulação Quando a bitcoin está em acumulação Já toda a gente sabe Que as altcoins Ou as shitcoins Continuam a subir Portanto Aproveita-se um bocado Da consolidação da bitcoin E do sideways E portanto Neste momento Está a deixar um bocadinho A dominância Porque as restantes moedas Estão a aproveitar-se Um bocadinho Desse sideways Para continuar a subir E portanto Isto provoca Descida na dominância Vamos ver Já estamos a tocar No suporte Aqui na dominância Eu duvido que Isto vá muito mais para baixo É capaz de fazer Suporte aqui Basicamente Perto do fundo Onde já esteve Mas mais ou menos Nesta linha E depois Vamos ver O que é que vai acontecer Eu estava à espera Que isto fosse Pelo menos Até aos 50% 52% Que era a próxima resistência Que corresponde A esta zona Aqui da acumulação E aqui nesta linha Tracejada Onde eu tenho O rato Agora Seria aos 52% Não se verificou ainda Vamos ver Quanto mais para a frente Menos Eu espero que suba Porque o trend channel Está a descer E portanto Vai fazer também Mais do que ainda Vamos ver Mas neste momento Neste momento Como estamos em sideways É normal Que a dominância Nem suba Nem deixa E também Continua a fazer Aqui este range Para depois Então Quando houver um breakout E começar a disparar Logo se vê O que é que vai acontecer Dependendo do tempo Que demoram as altcoins Também a fazer A perseguição à bitcoin Se houver um breakout Daqueles parabólicos Obviamente A dominância Vai subir Muito mais E depois Quando as outras Começarem também A copiar Passado algum tempo A dominância Vai se manter Mais ou menos Neste nível Que é o que eu espero Relativamente à bitcoin Neste momento Temos aqui uma situação Engraçada E é Que já não acontecia Eu já há muito tempo No grupo São três semanas Consecutivas com dojis E que Não estão a conseguir Passar ainda Daí a acumulação Que estávamos a falar Há pecado Não estamos a passar Ainda a linha Da resistência Do MRI Que são estes Circulzinhos vermelhos Que vocês veem No ecrã Aqui em cima Mas Já esteve Bastante pior Porque hoje Hoje de manhã Quando eu acordei E depois Quando fiz o meu stream Esta tarde Este doji Estava vermelho E já estava a querer Furar aqui O topo Do triângulo Isto quer dizer Que eu estou A demorar muito Ou o que? Não 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 Isto quer dizer Que está tudo bem Até o momento Podes continuar Neste momento doji Está mesmo um dojizinho Muito arraquítico Está mesmo Mesmo fininho E portanto Esta situação é curiosa Isto é o tal sideways Que eu estava a falar Portanto a Bitcoin Está a fazer acumulação E já Já tentou Fazer a confirmação Do breakout Do triângulo Três vezes Já tentou ir para baixo Mas não vai Portanto os bulls Estão bastante fortes Como eu disse há bocado E não estão a deixar Que o preço Deixa mais do que Os 60 mil 60 e 500 Portanto anda mais ou menos Nessa ordem de valores Temos andado também Nos 61 Depois entretanto Hoje caiu Voltou acima Dos 61 Outra vez E neste momento Já estamos a subir Estamos em cerca De 61 e meio Se não me engano A última vez que eu vi Há bocado Portanto Temos aqui Três dowdges E é muito importante Que no final da semana Este dowdge Pelo menos Que é a semana corrente Que nós estamos agora Era muito importante Que ele fechasse no verde E que ficasse Pelo menos Um bocadinho acima Da abertura Desta vela vermelha Eu tenho às vezes Que fazer o zoom out Para poder ver os valores Portanto aqui Esta vela vermelha Abriu nos 61.527 E neste momento Estamos em 61.400 Portanto Era importante Que daqui Deixa eu cá ver Que ando logo Um dia e duas horas Que é quando fecha A vela semanal À meia-noite Segunda-feira Era importante Que esta vela semanal Fechasse acima Dos 61.500 Pelo menos Era um bom indicador De bullish Neste caso Mas há outros Que estão aqui também Que também indicam Bullish Agora uma coisa Que é muito importante Eu já vou passar Que é este círculo amarelo Já vou passar lá Temos as moving averages Todas ordenadas ainda Portanto Continuamos com o consenso Do Tyler Jenks Completamente positivo Todas as salas Estão ordenadas Com o time frame Mais baixo Em cima E o maior Em baixo Fizemos o breakout Deste descending wedge Muito bom E ainda não passamos Para baixo Do descending wedge É bom sinal também Não voltamos a entrar No triângulo Também é bom sinal Continua tudo positivo E estamos numa contagem 5 verde 9 Portanto É expectável Através do MRI Que ainda se tenha Mais 3 ou 4 semanas De potencial De subida A partir daqui Do fecho desta semana A contar Portanto O início da próxima O volume Continua a descer O que me leva A acreditar Que vai haver aqui Alguma movimentação Volátil Quando houver um breakout Porque com falta de volume Já sabem Que as baleias Aproveitam-se um bocado E fazem mexer o mercado Com pouco dinheiro E portanto É possível que Vocês veem aqui A linha do average Do volume Que é esta linha laranja Cada vez a descer mais O que significa Que é preciso Menos dinheiro Para movimentar o mercado E isso normalmente Leva a price squeeze E quando há um squeeze De repente Há assim Uma vela Que dispara 3 ou 4 mil dólares Para cima ou para baixo Não se sabe bem Como é que vai ser Depende da baleia Que estiver a fazer isso Mas leva-me a acreditar Que a próxima movimentação Vai ser assim Uma coisa Um bocadinho maior Do que o normal Aliás O Plan B Diz isso no Twitter Publicou há uns dias No Twitter Que comecem-se a preparar Para ter velas Com 10 capas na Bitcoin Porque é o que está Prestes a acontecer Porque o próprio Já viu a mesma coisa E é bem possível Que isso aconteça Este círculo amarelo Que aqui está É uma coisa importante Para mim Foi o que se verificou Nos ciclos de 2013 E 2017 Que foi No gráfico semanal O início da subida parabólica Para o último topo Aconteceu sempre Quando o RSI No semanal Passou a última 90% É o que estamos Todos à espera É o Plan B O Willy Woo Está toda a gente A falar nisto E o RSI É muito possível Que seja o indicador Que vamos começar A última lag do ciclo A não ser que aconteça Para aí alguma desgraça Mas a correr tudo bem Como é esperado Neste momento Por todos os indicadores Vamos continuar Uma segunda parte Do ciclo Até Não se sabe onde Muita gente fala Em 150 Outros em 200 Outros em 300 Portanto ninguém sabe Onde é que isto vai parar E ninguém Adivinha ao futuro Mas uma coisa Que se pode verificar É que cada vez Que começou um ciclo parabólico Em 2017 e em 2013 Em dezembro de 2013 Foi precisamente Quando o RSI semanal Passou acima dos 70% E foi aí que se verificou A subida parabólica A última subida final Portanto eu estou aqui Com um circulozinho Para nunca me esquecer De olhar para aqui E ver quando é que Nós estamos muito perto já Neste momento já estamos Em 66 E portanto faltam só 4 pontos para chegar Aos 70 É provável que isso seja O indicador De que vamos começar Aqui no MACD Continuamos no semanal Também bastante positivos Temos a linha azul Acima da laranja Apesar do momentum Neste momento Estar um bocadinho mais fraco Por causa desta consolidação Temos aqui uma barra Que já está mais clarinha Mas de qualquer forma De qualquer forma Continua no gráfico semanal Tudo positivo O terceiro oscilador também Que eu ainda não pus ali o nome Que ainda estou a analisá-lo Um bocadinho Que é um novo que eu vou usar Também está positivo Está tudo ok no gráfico semanal Eu não vejo motivo nenhum Para grandes alarmes Ou grandes correções Neste momento A não ser Como eu já disse Que a baleia maluca Por causa do volume estar assim Decida lixar o psalto todo Das longos E fazer aqui Mais uma correção Mas pronto Os níveis já vamos lá No diário No diário Temos Novamente Aqui vê-se bem O edge O tal descending edge Que eu falei Em que houve um breakout E três testes Ao pouco do edge E neste momento Estamos a fazer a consolidação Portanto Tinha aqui uma trendline Que nas quatro horas Também se vê bastante bem Já foi tocada quatro vezes Entretanto houve aqui Um breakout para baixo Desta trendline Mas já está novamente Aí para cima Portanto a Bitcoin Neste momento Está a voltar a recuperar E vocês vêem A consolidação Nota-se perfeitamente Aqui no VPVR Já está muito maior Do que nos outros sítios Portanto isto é bom Se a próxima movimentação Volátil for para cima Isto passa a ser suporte E é bastante bom Aqui no RSI Temos a trendline A famosa trendline Que eu uso no RSI Está a suportar Neste momento Esta consolidação Já quase Tentou passar para baixo Engraçado Mas tocou na trendline E já está outra vez Novamente a subir Portanto esperemos Que esta trendline Que tem sido tão famosa Até agora E tem resultado bem Continua a mostrar Que isto vai ser sempre O bottom do RSI no diário E daqui vamos para cima O MACD no diário É a única coisa Que está a ver Mas neste momento também É ótimo Porque ainda hoje Eu disse isto no meu live Porque se o preço Continuar a consolidar E não entrar Dentro do triângulo novamente Aliás vocês podem ver Que ele já tentou Entrar várias vezes Aqui Precisamente na vela Diária de hoje Até já veio mesmo Até ao topo Do triângulo Mas voltou para cima E se continuarmos A consolidar Desta forma No gráfico diário Tanto no diário Como no semanal E o MACD no diário Continuar a descer Isso é ótimo Porque a consolidação Representa que não vamos Descer no preço Mas vamos fazer Reset ao MACD O que é que acontece Se continuarmos a consolidação Por mais algum tempo E as linhas do MACD Continuarem a descer Há um reset Quando houver um breakout O MACD passa a bullish E estamos precisamente Cá embaixo no zero Para continuar a subir Com muito mais tempo De subida Do que se fosse agora Porque aqui Estamos no meio E se ele estiver cá embaixo Vai nos dar muito mais Tempo de subida Potencial de subida Do que se tiver Aqui no meio Onde está agora Portanto esta consolidação Nestes quatro círculos amarelos Depois aqui não aguentou Fez um breakout Tentou subir novamente Mas foi rejeitada Veio fazer suporte No topo do triângulo E neste momento Já está a tentar recuperar Para cima da trendline Outra vez Só que nesta fase Está complicado Porque temos a trendline Porque temos a trendline A fazer resistência agora Em que eu estive aqui O retracement Que foi feito A tal correção ABC Na Bitcoin E que se viu também Há bocado no total market cap Foi precisamente suportada Nos 23.6 Fibonacci Que é esta primeira linha branca Que está aqui Abaixo do all time high Isto é fantástico Eu esperava que até Tivesse feito uma correção Aos 38 Que é o que normalmente acontece É vir aos 38.2 Mas neste momento Fizemos o retracement Até aos 23 E voltámos a subir Portanto Esperemos que a correção ABC Já esteja feita E que isto não seja o A E este o B Porque se este for o B Então a correção C Muito provavelmente Então é que vai aos 38% E aí seria um bom nível De entrada Para quem ainda tem dinheiro No fiat para entrar Obviamente os 38 É sempre uma ótima entrada Para fazer o buy da DIP E tendo em conta Até que o bottom Do trend channel Está muito perto Dos 38% neste momento E na próxima semana Já vai passar para cima Dos 38 Portanto Ainda vai dificultar Mais a vida A descer Exatamente até aos 38% Portanto Só queria mostrar isto Aqui no Pro Framework Acho que é a parte Mais interessante Que se pode ver Agora Nas 4 horas Consegue-se ver Um bocadinho melhor Pois Aqui consegue-se ver Um bocadinho melhor os níveis Para quem estava a ver Um bocadinho mal há bocado Cá está os 23% Foi tal e qual Em cima dos 23% Que ela parou E começou a subir novamente E agora Teve esta pequena correção Nos últimos dois Dois dias Acho eu Lá está Se isto for O A O B E o C Porque a confirmação Elliot Waves É muito subjetiva Só depois de algum tempo É que se pode confirmar Se isto for O A O B E o C E começarmos agora A subir Não se verifica A descida aos 38 Agora Se isto for considerado O A E este for considerado O B O C Muito provavelmente Vai aos 38 Como eu disse há bocado E o que é curioso Que no gráfico das 4 horas Vai precisamente Para o topo Do contexto de suporte Que é este Tretango cinzento Portanto É muito coincidente Com aquele valor Dos 38 Fibonacci Que está ali Neste momento Nas 4 horas Portanto no short term Em termos de pro indicators Estamos aqui Com um momento Bullish Temos aqui Um sinal De bullish Também Que é o círculo azul Que vocês veem aqui em baixo Esta bolinha azul Significa Bom potencial De entrada E portanto Aliás Ele indicou logo Aqui em baixo Quando chegou Quando chegou Praticamente A linha Do third range breakout Que eu tinha aqui Marcada Como linha Tracejada amarela Ele indicou logo Entrada Boa entrada Bullish E começou a subir Eu por acaso Hoje não fiz nada Porque ainda não estou Interessado em voltar a entrar Já estou muito investido Mas tinha sido Uma boa entrada Short term Portanto para gráficos De 4 horas Para quem está interessado Em fazer mais short term trading Eu neste momento Como já estou investido Para o longo de lado Já não estou a fazer Muitas entradas Sinceramente Mas estou a acompanhar O que está a passar Agora Passando só um bocadinho Para aqui Para os mercados Normais Diga assim Traditional markets Como costumo dizer O dólar continua a ser rejeitado Pela sexta semana consecutiva O que é bastante bom Vamos ver se continuamos assim E se o dólar realmente É rejeitado aqui em cima No MRI Portanto cá está As bolinhas vermelhas Da resistência do MRI Seis semanas consecutivas Tentou passar Não conseguiu Vamos ver se Isto resulta Ou se vamos ter mesmo Que ir até à última linha Que é o último Swing high Que está aqui Que foi em 21 de setembro de 2020 Vamos ver se conseguimos evitar Ir até ali Mas se formos até ali Vai ser uma outra resistência Ao dólar Também à subida E pode ser que Definitivamente Manda o dólar para baixo Que é o que toda a gente quer Devido a Obviamente À correlação inversa Com o bitcoin Seria ótimo Porque faz subir o preço Da bitcoin Em termos de dólares O ouro O ouro Está assim um bocado Apanhado do clima Porque ontem Teve assim Uma explosãozinha Para cima Saiu aqui do Descending channel Que nós temos O trending channel Para baixo Que é no fundo No fundo É a handle Desta cup De 10 anos Que ele demorou Portanto já agora Quem comprou o ouro Há 10 anos atrás Está precisamente no mesmo sítio Portanto não Teve 10 anos ali A roer as unhas A ver se isto subia outra vez E agora está exatamente igual Só que acabam Por perder dinheiro Porque em 10 anos O dólar desvalorizou Obviamente com a inflação E portanto Quem comprou o ouro Há 10 anos atrás Acaba por estar Com menos valorização Do que tinha Apesar do preço Ser exatamente o mesmo Neste momento Agora O ouro ontem disparou Começou a subir por aí acima Feito um maluco Até parecia a Bitcoin E de repente parou outra vez E não se mexeu mais Portanto este ouro É engraçado Parece um caracol Que de vez em quando Dá-lhe assim uns Uns troides E o gajo começa a correr Que nem um maluco Mas depois para E fica outra vez no mesmo sítio E é capaz de ficar assim Nos próximos dias Vamos ver se isto se confirma ou não Esta saída Está neste momento ainda Em luta com as moving averages Mas pelo menos Já temos um breakout Já tínhamos tido um cá em cima Mas depois foi um fake out Porque também caiu Que nem um doido E depois Como o Nelson Há bocado estava a gozar comigo Pôs aqui a cabecinha de fora Já agora para usar o mimo Que vocês adoram Mas pronto Aqui Vamos ver se isto se verifica ou não Se se confirmar É possível que seja ao início Da parte bullish do ouro Porque depois De um cup and handle Se houver Se houver um breakout Da handle Obviamente Torna-se bullish E até ao fim do ano Espera-se que o ouro Suba um bocadinho mais Pelo menos acima dos 2 mil dólares Que seria mais ou menos O topo da cup É mais ou menos onde ele está O topo da cup Está mais ou menos aos 2 mil dólares E espera-se que pelo menos Até aos 2 mil Até ao fim do ano Ele suba Há pessoal aí Que diz que pode subir Até um bocadinho mais Mas pronto Já chega de ouro Há pouca gente A investir no ouro O SMP Que também está doido Deve-lhe ter dado esteroides Porque neste momento Continua a subir E desenfriadamente Porque isto não é normal O que está a acontecer Obviamente Esta subida desde o Covid Até agora Ah eu disse o Covid Vocês vão ser banidos outra vez Não Depois desta descida Dessa coisa maluca Que anda para aí Infectar as pessoas Tem parado Fez esta correção agora Que eu até esperava Que fosse um bocadinho maior Até à linha dos 50 períodos Mas Continua a subir E obviamente Que isto é A representação De Desliguei essa merda Nelson Parece que moras Dentro de uma capela Para Para aí Malta Estamos a falar De SMP Respeitem Esta subida Esta subida É basicamente sintética Eu só falo disto Porque tem Algumas correlações Com o Bitcoin Portanto Vocês já sabem disso Porque o ouro Normalmente Tem a correlação direta O dólar Tem a correlação inversa E o SMP Também tem um bocadinho Apesar de já não ter tanto Como tinha Também tem um bocadinho Correlação direta Com o Bitcoin Porque o pessoal Normalmente Quando está lançado No SMP Também costuma comprar Bitcoins O pessoal do Wall Street Portanto É interessante ver isso Mas neste momento Isto é uma subida Totalmente sintética Eu já não acredito nisto Já não acredito Seja só a orgânica Das empresas Estarem realmente A inovarem E a serem valorizadas Isto é basicamente O dólar que está a sair Do Fed Que está a impulsionar Este mercado E isto qualquer dia Vai implodir tudo Mas pronto Era só para vos dar uma ideia Que neste momento Continua assim Mas já agora Vou falar só no diário Porque o diário Aproxima-se de um MRI Top E portanto Pode ser aqui Novamente uma inversão Deixa só isto fazer o load Está a fazer o load ainda Ok Já tivemos aqui Uma extensão C ontem E hoje estamos na vela Do MRI Top Warning Que é a vela 8 E a vela 9 Que estará a próxima É um MRI Top Com certeza Porque teria que ser muito Para deixar de ser Para fazer o clip E portanto Neste momento Pode ser que através Do gráfico diário Isto tenha aqui Uma paragenzinha Ou pelo menos Mais uma consolidação Ou uma correção Logo-se ver O que é que vai acontecer Mas normalmente Quando chegamos ao MRI Top Apesar deste não ter sido respeitado E alguns deles não terem Este aqui foi por exemplo Vejam bem como acertou em cheio Este MRI Top Acertou em cheio E a partir daí Houve esta correção toda Precisamente a partir Deste MRI Top aqui No dia 2 de setembro Portanto Agora estamos a chegar a outro Que é possível Que faça mais uma correção Vamos ver como é que isto vai Mas pronto O SMP É o SMP Eu não sou Neste momento Não estou investindo no SMP também Logo-se ver Agora O último gráfico Que é o da Bitcoin E já agora Vou-vos mostrar só mais uma coisinha Que é o que falta É basicamente Os níveis Fibonacci Para baixo ou para cima O que é que pode acontecer De aqui para a frente Que é interessante saber Se formos para baixo Até onde é que podemos ir Se formos para cima Até onde é que podemos ir E eu tive a fazer esse exercício Um outro dia E fiz aqui O exercíciozinho Portanto Para quando se vai ver Onde é que podemos ir cair E vou pôr isto ali Cá está Que é o All Time High Dos 67 Subido mais Ok 67 mil Portanto O que é que eu estou à espera Só ver aqui uma correção Neste momento Vocês veem Que estamos a navegar Basicamente Entre dois Entre dois níveis Fibonacci Entre o zero Que é o All Time High Obviamente Dos 67 mil E nove mil dólares abaixo Aos 58 Tem sido O que tem suportado Esta consolidação Eu vou fazer um zoom Um bocadinho maior Para vocês verem melhor Pronto Assim como é que se vê bem Basicamente Andamos a oscilar Nove mil dólares Desde o All Time High Até esta maior correção Que houve Há uns dias atrás Se daqui Fizermos novamente Uma correçãozita maior Eu considero que E poderá ir Até aos níveis De 52 mil 52 e meio Que é os 38% Fibonacci O que vai De acordo Com o que já fizemos aqui Depois desta subida E desta divergência De price action Se vocês se lembram Eu fiz aqui Umas linhas verdes A fazer a divergência Quase circular Aqui à volta disto Tivemos esta correção ABC Mas nem chegamos a tocar Na trend line Que tem sido Para mim O indicador do bull market Depois fizemos novamente Esta subida Consolidação Tal como aqui no topo Pode haver ainda Um final access Que é esta última Esta última subidazinha Aqui Fazer uma réplica disso E uma nova tentativa De bater o All Time High Se isso falhar E formos rejeitados É bem provável Que se faça mais Uma correçãozita maior E poderemos vir então Aos 38% O que representa 52 mil Portanto isto No pior cenário Para mim No pior cenário Seria agora Uma correção Levar-nos até aos 52 mil Mas sem tocar Na trend line Porque se nós Tocarmos na trend line Aí é um bocadinho Mais problemático Porque normalmente A correção Nunca se fica Pelos 50 Fibonacci Nos 50% Que é os 48 E vai mesmo Até aos 61.8 Que seria 43 mil E isso seria neste momento Muito mal Apesar de ainda ser Ser um Vai lá Um baixo mais alto Falado em português Que eu nem sabia Que isto seria assim Mas pronto Apesar de ser um baixo Mais alto do que este Já era muito perto E poderíamos passar A trend line Para baixo E passar esta trend line Que eu tenho aqui Para baixo Significa Que podemos estar A terminar O ciclo bullish E isso não me interessa Para nada Nem ninguém Portanto No meu pior cenário Neste momento Nós podemos corrigir Até aos 38 Que seria 52 mil e meio Mas eu não acredito Muito nisso Eu acho que podemos fazer O inverso Que é ir para cima Agora onde é que estão Os targets Se formos para cima Usando novamente Os retracements Fibonacci E aqui temos que fazer O inverso É começar de cima Para baixo Vamos começar aqui No all time high De 64 mil Eu não sei se isto está No sítio certo Espero bem que esteja E vou ter que alinhar isto Aqui com o mínimo Dos 28.8 E cá está Até onde é que podemos ir Cá está O nível de 73 mil E 500 Até aos 78 Que é basicamente O 23.6 Fibo E o 38.2 E o que é engraçado É que isto bate precisamente Se eu for Se a subida for Até aos 73 mil Neste momento Antes da próxima correção Que poderá ser O final access E o disparo Desta consolidação Até cá em cima Aqui no gráfico Isto parece pouco Mas isto são muitos São muitos mil dólares Nós estamos neste momento Nos 60 mil 61 E para ir até aos 73 e meio São quase São quase 12 mil dólares Ok? Parece pouco Neste bocadinho de espaço Que está aqui Mas são 12 mil dólares a mais Portanto Isto bate precisamente Com o target Da Cup and Handle O que é engraçado O Fibonacci está a mandar Um nível Que é muito perto Se se lembram Estava lá 73 e meio Ou 74 na Cup Já não lembro bem E bate precisamente Nos 23.6 Fibonacci E caso a gente vá para cima Portanto Eu estou a apostar muito Neste nível aqui Dos 73 e meio Talvez 74 Se houver Se houver assim mesmo Foma Nesta entrada Pode ir até aos 75 Talvez Ok? Portanto Targetes para cima Neste momento eu tenho 73 e meio Até 75 Targetes para baixo Se houver uma correção 52 52 Onde é que está Ah não Já não tenho aqui o outro Ok Mas era 52 e meio 53 Portanto Isto são os targets Que eu tenho neste momento E a minha trendline Espero bem que continue Sempre saudável E ativa Que é esta linha branca Que está aqui já Há não sei quanto tempo E só foi tocada Três vezes até agora E enquanto não passarmos Para baixo desta trendline Para mim Continuamos em bull cycle E vai sempre ser assim Até ao próximo topo E acho que é isso Se vocês quiserem Fazer algumas perguntas Ou se houver perguntas Não sei Porque eu por acaso Hoje não estava a olhar Ali para o lado Agora até se consegue ver Aqui o pessoal A falar No chat Aqui nesta coisa nova Nesta plataforma nova Eu tenho o chat Ou não Eu é que não estava a olhar Por acaso Não estava a olhar Não pá Eu Não, não O chat Teve sempre desligado Enquanto estiveste A fazer Não, não Estou a dizer Aqui no back office Se eu consigo ver o chat Ah, sim Antigamente não conseguia Na outra não dava para ver Tinha que ir ao YouTube Ah, ok Então já é um ganho Já é um ganho Pelo menos Já estou a ver aqui Já estou a ver aqui Uma pergunta Para me provocarem um bocadinho Que eu sei que o pessoal Curte provocar Está aqui o João Santos A perguntar Na minha opinião Quando é que vai ser O Flippening Eu espero que ele esteja A falar do Flippening Obviamente Não É testível É testível É ouro É o Bitcoin ou ouro Ah, é o Bitcoin ou ouro Já está mais garantido Eu não sei qual é o Flippening Que ele está a falar O único Flippening Que eu ouvi falar na minha vida Desde sempre Desde que entrei Neste É do Ethereum Que eu acho que isso é É só no país Na análise do país As maravilhas Mas pronto Cada um acredita Naquilo que é Achas que não? Não, acho sinceramente que não Acho que isso nunca O pessoal que ainda Acredita nisso Acho que está a viver Um bocado nos sonhos Epá E mesmo no pressuposto Disse acontecer Teria que haver Um aspecto utilitário Em Ethereum Gigantesco É isso que eu ia dizer São conceitos diferentes São projetos diferentes Nem faz muito sentido Percebes? O que é que aconteceria No dia a seguir? O que é que aconteceria depois? Se isso acontecesse? Acho que não aconteceria nada de Olha, era muito mal Era muito mal Era péssimo Logo para a rede Ethereum É uma rede utilitária Um token muito valorizado E as pessoas Às vezes não percebem isso Eu percebo Quem compra Ethereum As checks E faça Seria Ethereum Trás a cidade Exatamente E faça Ethereum Aquele token De reserva de valor Especulativo Até acredito Que isso existe Aliás A grande maioria do volume Está aí Mas se precisares de Ethereum Para mexer na rede De Ethereum Se precisares do token Ethereum Para mexer na rede De Ethereum Epá Convém que ele esteja A preços acessíveis Não é à toa Que hoje Quem toca na rede Ethereum É quem já está em Ethereum Desde 2016 15, 16 17 E por aí além Porque Hoje em dia Comprar um Ethereum Para falar com a rede Ethereum Não é uma coisa barata Então Quem opta por usar A rede Ethereum É quem já estava em Ethereum Há muito tempo E tirava a partir dela E usava a rede A maior parte da malta Quer usar Por exemplo Dex A maior parte da malta Quer usar Dex Está neste momento A saltar Para as Para as poligones Para a BSE Para a Solana Exato Sim Para a Waves Para a Nub E o dinheiro Quando entra no mercado Entra Para a ADA Também entra para dentro Da Bitcoin Por isso é que é sempre Um bocadinho difícil É Algo flipar Flipar a Bitcoin Aliás Acho Um pouco improvável Mas vejam o vídeo Que foi há bocado Aliás Eu não sei se Cheguei-vos a mandar o link Ah, cheguei Está aqui no Vejam esse vídeo Não estou a dizer Para verem agora Porque são 15 minutos Mas vejam esse vídeo E vão entender Porquê que nunca vai haver Um flipar a Bitcoin É espetacular Esse vídeo Esse vídeo incorpora Todos os ideais Do Satoshi Estão lá E explica tudo O que é que foi feito Até agora E o que é que poderá vir A acontecer no futuro É fantástico Eu vi esse vídeo Para aí hoje Umas quatro vezes Vale mesmo a pena Ver este vídeo Vou dar-me a vista Para dar-me a vista É, mas no estado atual Obviamente acho que também É muito difícil No curto prazo Teria que acontecer Algo muito grave Porque as pessoas Dentro do mercado Acabarão sempre Por usar a Bitcoin Como meio de De reserva De fazer old Não é? Tipo Mesmo que ele entre Muito dinheiro Instantaneamente Para Para Ethereum Solanas Algumas destas pessoas Acabarão por trocar Sempre Alguma fase De tempo Por Bitcoin Por isso É que acho Muito Muito Improvável Isso acontecer Mas Não sei E o Ethereum Não precisa E o dinheiro E o dinheiro que era preciso E o dinheiro que era preciso João Sim E o dinheiro que era preciso Significaria que não estaria Que num Num espaço temporal Não é? Não entraria dinheiro nenhum Dentro da Bitcoin Que eu acho Que é muito difícil Não é? Tipo E agora Com o investimento Das instituições Todas Que está a entrar Na Bitcoin Isso era impossível Acontecer Porque eles não iam parar Esses investimentos Olha Concordo aqui com o Danny Boy O que pode acontecer É alguma flipar A Ethereum E talvez A Solana Isso Eu acredito Mais de Ethereum Do que dos outros Depende mais do Ethereum Falhar Aliás A Ethereum Já foi flipada Na passada Foi durante uns segundos Não foi? Não Duas vezes Pela XRP Não E por Litecoin? Sim Mas Não vamos Não vamos Não vamos Não vamos Não vamos ao início Ela foi flipada Pela XRP Duas vezes Em Em 2018 Se não me engano Sim Já no No Inter No Inter Exatamente Não Porque a Bitcoin Nunca foi Nelson Porque a Bitcoin Nunca teve abaixo do Ethereum Não Por Litecoin Ah Lite Ah Lite Eu digo Whitecoin Ok não estava a perceber Ah Ah E sim Por XRP sim Mas Tu disseste Disseste João Que A Solana Pode flipar Ethereum Sim Não para de subir Já está com Marca de cap Elevadíssima Não sei Quanto X É que precisaria Para flipar Ethereum Mas podemos ver aqui Que não é nada Por aí Além também Não é Se começar a sair Dinheiro da Ethereum Por exemplo A Solana É algo que é possível Acontecer Nós estamos a falar De aqui De coisas Realísticas Que possam acontecer Correto É mais provável É mais provável De capital Mas a Solana Já tem 77 Bilhões De marca de cap E a Binance Coin 100 100 bilhões Na terceira posição A Binance A Binance Passaria a fazer 5X A Binance A Binance Faria 5X Passaria a Ethereum Não é? Mas se olhares Para Se olhares Para Para o gráfico Se olhares Para a evolução Sim A Ethereum Também Bastava Bastava ali Ele não tem Suporte nenhum Aquilo É preciso correr Algo muito mal Também a Ethereum Para isso acontecer Vocês têm que perceber Como é que são os flipos Não quer dizer Que vai trocar De posição Para sempre Mas pode fazer Como aconteceu Como é que dormes Em casa Foda-se Puta-me Eu não dormo em casa Não O António Esteve lá perto O António Esteve lá perto Mas A questão A questão Eu não durmo Eu não durmo Deixa-me Deixa-me pôr aí Deixa-me pôr aí O teu é creme Ah Pera lá Eu estava aqui A mostrar só O Ethereum Portanto Os market caps O Ethereum Está neste momento Com 532 bilhões E a Solana Está com 77 Ainda é um Caminhozinho Jeitoso Para chegar lá Se queres que te diga Pois Só que Essas moedas Também têm uma coisa Que é Eu não conheço O suficiente Solana Para poder dizer Mas essas moedas Depois também têm Aquela coisa De Têm Um supply Tem um supply Muito esquisito Cresce muita depressa Bem Ok Ok Mas olha A BNV É em terceiro lugar Foda-se Essa é outra Esta só precisa De 5X Mas isso é preciso Que o Ethereum Também fique parado Sim 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 Ah Agora vocês já dizem Que os outros Têm que ficar parados Quando é Para dizer que Têm um flip a Bitcoin A Bitcoin Pode ficar parada Não Eu não disse nada Só digo aqui São 5x Se ficar parada Porque senão Serão bem mais Vamos ter Sair Vamos Vamos Posso só Deixar uma mensagenzinha Por causa De uma entrevista De segunda-feira Ah Quando é que é É segunda a que horas é É segunda-feira Às 9 da noite Em direto Portanto Quer dizer Eu estou pronto Vamos ver se o Fred Também não falha Ah pois é Pois é Pois é Pessoal Não percam Segunda-feira Temos aí Hugo versus Fred Não é bem versus Não vamos falar O que é que podemos Esperar O que é que podemos Esperar Na entrevista Aqui Era isto que eu podia mostrar Se quiseres pôr aí O ecrã Só em fullscreen É no F1 Em Portugal Basicamente E Ah Como é que chegam lá Já agora Para quem só está subscrito No meu canal principal Desculpem lá Portanto se vocês fizerem O Isto é só um segundo Estou aí Ok Isto é o canal principal E se vocês não tiverem subscrito Ainda o outro Que é o canal Portugal Basta vir até ao fim da página Tem aqui em baixo F1 e Portugal Clicam aqui E está cá o vídeo Já anunciado Para segunda-feira Às 9 da noite Vai ser uma conversa interessante Com o Fred Vamos falar de Bitcoin Versus Shitcoins Vamos falar de descentralização Vamos falar de NFTs E outras polémicas Que é o título É o título do vídeo Que polémicas Que polémicas É que vamos poder assistir Na segunda-feira Quais são os toques Vamos falar de várias coisas Está aqui na descrição Também do vídeo Se quiserem ver Está aqui Vamos falar um bocadinho Da APBC Vamos falar de Vamos falar da Bitcoin Basicamente a maior polémica Vai obviamente ser A Bitcoin versus Shitcoins Ou Altcoins Como o pessoal chama E obviamente As minhas opiniões Sobre os NFTs Versus as opiniões do Fred E por aí fora Pronto Vamos ter uma conversa Portanto Não vai ser nada Não vai haver sangue Eu sei que muita gente Está à espera de ver sangue Não vai haver sangue nenhum Eu já falei com ele sobre isso Uma conversa civilizada Portanto não vai ser nada Do outro mundo Mas vai ser interessante Obviamente Porque vamos Cada um vai defender A sua ideia Eu vou defender Os princípios da Bitcoin Obviamente Ele vai defender Um bocadinho Os princípios Vai haver moderador? Pronto Não é só Mesmo entre mim e ele É estilo de conversa Entrevista Vá digamos assim Não vai haver Não vai haver um moderador Estilo de bate Percebes? Não Mas pronto Mas pronto Para quem está interessado Em seguir esta conversa Já sabem Que é o novo canal Onde eu vou pôr Conteúdo em português Que vai abrir oficialmente Segunda-feira Com este vídeo E se quiserem Ir ao Youtube Para subscrever É fácil É youtube.com Barra Fiumani Portugal Pronto Tudo junto É fácil de chegar lá E até podem pôr Já um likezinho Aqui no vídeo Que é para isto Partilhar mais Lá no algoritmo Do Youtube Para ver se chamamos Mais gente Para ver isto Acho que sim Se a gente descobrir De uma forma É a segunda A que horas É a segunda Foi nove de noite Nove de noite Isso Já estiveste Estudar Já estiveste A preparar Já estiveste A preparar Já 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 Eu já estou A preparar Há muito tempo O Fred O Fred O Fred também Está preparado Há muito tempo Por isso é que eu digo Vai ser uma conversa Interessante Quem não poder ver Em direto Isto vai ser em direto Obviamente Não vai haver gravação Eu vou pôr Um live E ele vai entrar E vamos conversar Um com o outro E depois Quem não poder ver Em direto Pode ver depois Fica lá o vídeo Às nove horas Nove da manhã Não Da noite Já está no gozo Nove da manhã Não Vai ser interessante Vou assistir Vou assistir Eu acho que é interessante Não é na perspetiva De um contra o outro E não sei o que Mas o que é que se pode Perceber de um lado E o que é que pode Se perceber do outro E acho que o pessoal Vai dizer isso Vai ser interessante Nesse ponto Ok Vamos ver Está tudo confirmado Com ele Isto vai ser live E tudo Portanto eu não posso Não posso simplesmente adiar Vamos ver se não lhe ocorre Nenhum problema Isso ele obviamente Está Ele já confirmou Que vai Portanto espero que tudo Corra bem Sim Se ele disse Se ele disse que vai Vai Claro Portanto Fred Se tiveres a ver aqui O Art4Café Já sabes Segunda-feira às nove Não te esqueças Não te esqueças Grande abraço É isso Grande abraço para o Fred E grande abraço para ti também Muito obrigado E para vocês também Obrigado pelo convite novamente E tenham um bom fim de semana Obrigado Obrigado Até a próxima Tchau Um abraço Tchau Tchau Tchau, tchau.